Boa tarde senhores telespectadores, estamos agora ao vivo aqui na frente da igreja, frente da matriz está terminando agora exatamente o horário local 16h49, está terminando aí a missa que começou, teve início às 3h da tarde, já tem uma multidão aqui à frente da matriz aguardando o momento do Andor sair em sua procissão pelas ruas da cidade de Orobó então daqui a pouco o Andor já vai estar saindo e a gente já vai estar com a nossa conexão aqui espero que a gente consiga, estamos tentando hoje fazer uma conexão com a câmera sem fio a gente vai tentar colocar uma câmera no meio da cidade, vamos tentar fazer, ver se vai dar certo não sei se a transmissão sem fio vai ser legal, mas eu espero que dê tudo certo então eu conto com vocês aí que continuem conosco, a gente vai ficar aqui com o pessoal aqui fora observando tudo que está acontecendo, a igreja como eu falei está lotada a igreja, fora da igreja muitos fiéis aqui acompanhando a missa, escutando a missa e é isso, continuem conosco, fiquem conosco acompanhando toda essa transmissão que a Orobó TV está fazendo para vocês hoje a gente fez uma diferença que não transmitimos a missa de 3h, até para não ficar naquela correria no momento que a imagem vai sair no seu Andor, geralmente a gente dava um corte na nossa transmissão e demorava muito para entrar ao vivo novamente, então esse ano a gente preferiu sacrificar no caso a missa de 3h para não ter problema para vocês de acompanhar a missa, o Andor, perdão na sua profissão, certo? então esse ano com o diferencial a gente não transmitiu a missa de 3h, peço desculpas aí que foi divulgado que ia ser transmitida, mas a gente não transmitiu pensando no bem-estar de vocês no acompanhamento da profissão, tá ok? então fiquem conosco, daqui a pouco, como eu falei, vai estar saindo aí o Andor a multidão está aqui aguardando, vocês podem ver aí o áudio de fundo aí, a banda tocando aí então está já acabando a missa, fiquem conosco, vamos ter imagens aqui da frente da Igreja Matriz de Orobó alguns fogos aqui, o pessoal já está se preparando, daqui a pouco as bandeirinhas aí em punho o pessoal agitando as bandeirinhas, vamos acompanhar aí, tá bom? valeu pessoal, grande abraço, Orobó TV, sempre com você! 20. a 것agem lhe dá-nos lhe todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje à vossa família Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vida do Cristo, Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissesteis aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não colheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a humildade, glória-se, Senhor Deus, o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor, esteja sempre conosco, vamos nos saudáveis desejando a paz. Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?